Por serem adaptáveis, o suficiente para viver em dunas de areia do deserto, pântanos úmidos e prados verdes, as cascavés podem ser encontradas em uma ampla variedade de habitats tanto nos Estados Unidos e também na América do Sul. Quando a cobra se levanta e vibra o final de sua cauda, os segmentos de queratina batem uns contra os outros. Único para afastar potenciais predadores. É o que muitos o intitulam como chocalho. É um sinal de que ela está enfurecida. A cascavel ocupa o primeiro lugar no número de mortes causadas por acidentes ofídicos. Aqueles que envolvem mordidas de cobras. Afinal, ela pode atacar a uma velocidade de cinco décimos de segundos. Para deter uma serpente dessa, a natureza preparou o furão selvagem. Ele é encontrado normalmente nas margens das florestas, vegetação na abortiva serrada ou capoeira, e habitualmente na beira de rios ou banhados. Animal pequeno, mas de uma inteligência enorme, rápido como ele só. O furão também nada e escala com muita agilidade. Por conta dessa agitação toda, vive em atividade 24 horas por dia. Em uma de suas saídas, ele encontrou essa cascavel entre as rochas. A cascavel tentou intimidá-lo, mas foi tudo em vão. Ele se libertou das mordidas da cobra e conseguiu acertar a cobra que não resistiu. Assista outros vídeos aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, te convido, se inscreva. Obrigado e até o próximo vídeo.